Continuam abertas as inscrições para o projeto Música para Todos, que visa capacitar músicos para a formação da Orquestra Municipal. As inscrições serão realizadas até nesta sexta-feira no Teatro Cacilda Becker. A procura pelas 200 vagas ainda é muito tímida, mas o maestro Eusimar Nogueira está otimista e fala da possibilidade de se prorrogar por mais uma semana as inscrições. Esse projeto é um projeto interessantíssimo, chamado Música para Todos. Estarão abertas as inscrições até a próxima semana, nós vamos prorrogar até a próxima semana, porque muitas pessoas não estão sabendo ainda do projeto. A comunidade inteira, eu acho que houve só uma inserção na televisão sobre o projeto e ele é de 10 anos até a idade, colocamos indefinido, se você é um senhor de idade, uma senhora de idade que queira aprender também, o pessoal aqui está à disposição para ensinar. É muito importante saber e salientar que a população, ela tem agora disponível uma escola para ensinar instrumentos de orquestra. Tem pessoas que têm a visão assim, bom, eu quero aprender violão, quero aprender teclado, mas não conhece o instrumento de orquestra. E nós estamos montando, partindo do zero, montando uma orquestra. Então, se você tem interesse de aprender violino, viola de orquestra, violoncelo, contrabaixo, um trompete, um clarinete, sax, trombone, instrumentos de orquestra, se você tem vontade de aprender, pode ver que nós estaremos fazendo a inscrição de vocês.